Eu sei que você está com medo Eu vejo nesse meu momento Vou te contar uma historinha Que um Batman que já se perdeu Insanidade plural Como é tão bom gargalhar Ouvindo minha risada, sorria e sorria Afinal eu sou bem mais louco que o Coringa Vocês já sabem de tudo o que eu vivi Mas se isso tivesse acontecido assim Só faço um dia ruim Pra um homem bom ficar ruim O Batman que ri Eu vi aquele palhaço louco dentro de minha cidade Vi o palhaço louco mata pessoas à toa Ele queria me mostrar quem eu era de verdade Pra mostrar meu passado mata os pais de uma garota Eu não aguentava mais o terror que ele traz E mesmo fazendo isso ele sempre sorria A história de como eu me perdi ao tempo atrás Eu matei o Coringa Mesmo assim não tinha mudado Ou talvez tenha mudado Nunca vi graça em nada Nunca vi graça em piada Mas o Batman o que aconteceu por aqui O que acabo de dizer merece uma risada Eu prefiro da ajuda de todos vocês Vocês que sempre estiveram comigo em minha vida Acho que estou mudando Que vontade é essa em mim? Matei a parte de família Insanidade Pura Como é tão bom Gargalhar Ouvindo minha risada, sorria e sorria Afinal eu sou bem mais louco que o Coringa Vocês já sabem de tudo o que eu vivi Mas se isso tivesse acontecido assim Só basta um dia ruim Pra um homem bom ficar ruim O Batman que ri Porque perdi tanto tempo Ajudando lá tudo bem Porque para por aqui Se eu posso ir muito além Acontece que eu sei o lado deles Sem cobiça Que tal matar a Liga da Justiça? Que tal matar a Liga da Justiça? E eles caem um por um Assim como o Plodejão Não tem nada nesse mundo Que vença o meu preparo Super Man Te deixando por último Pra tração do meu circo Criptonita Criptonita Se mate junto com seu filho Porque eu deixei meu filho Que filou que se ele também Porque eu faço tudo Isso é um crime questionado Super pergunta boba Vocês não vem mais além Eu faço isso? Porque é muito engraçado É real, mas que coisa interessante Tem Batman que não mata Me lembra alguém de antes Parece até comédia Mas vou mudar esse final Transforma todo Batman em piada mortal Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores E todos seus temores Sem um amanhã E sem a menção Nossa próxima atração é O Batman Pourão Como é tão bom gargalhar O fim do meu risada Sorria e sorria Afinal eu sou bem mais Longo que o Coringa Vocês já sabem de tudo o que eu vivi Mas se tu tivesse acontecido assim Só basta um dia ruim Pra um homem bom ficar ruim O Batman que ri O Batman O Batman O Batman O Batman A CIDADE NO BRASIL